Olá, o AgroRecord está começando. Veja os principais assuntos de hoje. O Brasil terá mais uma safra recorde de soja. Em Goiás, o calendário de plantio terminou em 31 de dezembro. Quem plantar depois disso, paga multa, hein? Tudo caro na cidade e no campo também. É preciso economizar. Hoje, aqui no AgroRecord, um especialista dá dicas de como reduzir os gastos com combustíveis nas máquinas agrícolas. A importância da agricultura familiar para a geração de renda no campo e novas condições para participar do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. E ainda, o exemplo de uma família que se especializou na fabricação de licor artesanal de vários sabores que fazem sucesso na região de Rio Verde. E claro que nós vamos trazer uma dessas receitinhas pra você. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olha, o valor de tudo aumentou demais, né, gente? Se na cidade o consumidor anda reclamando para fazer as compras, na fazenda não é diferente, não. Insumos, combustível, tá tudo muito caro. No caso do combustível, uma alternativa para economizar um pouco é fazer regularmente a manutenção do maquinário. Vamos acompanhar as dicas agora na reportagem da Lorena Gomes. Na cidade, o consumidor anda reclamando da alta dos preços das verduras, legumes e alimentos em geral. Acabei de chegar no mercado agora, mas não vai dar. As coisas estão muito caras, tudo subiu. No campo, a realidade não é diferente. Para produzir os alimentos, o produtor tá gastando muito mais com tudo. A alta dos combustíveis atinge todos os setores da economia. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o óleo diesel aumentou 65% só este ano. O que acaba sendo um gargalo para o produtor rural que usa esse tipo de combustível nas máquinas agrícolas. A ordem é economizar. Quanto menos custos, melhor. E por isso, a manutenção é muito importante. Algumas dicas para melhorar a questão de consumo é fazer a troca dos filtros periodicamente, de acordo com as tabelas de manutenções de cada equipamento, né? Para garantir uma vida útil do seu equipamento, além disso garantindo um consumo menor no equipamento, né? Usar óleo diesel de qualidade também pode fazer a diferença. Vê com o fabricante, vê com a qualidade do combustível. Às vezes compensa pagar um pouquinho mais por um combustível de boa qualidade, que vai ajudar a prolongar, além de prolongar a vida útil do equipamento, você vai economizar combustível e dinheiro. As novas máquinas agrícolas estão com uma alta tecnologia. Tudo funciona com um computador de bordo e que é monitorado via satélite. Da central da empresa, na cidade, os técnicos conseguem entrar remotamente no sistema do trator ou colheitadeira e identificar algum erro ou problema na máquina. Isso proporciona um retorno imediato, gerando relatórios e evitando prejuízo. Os tratores, vamos dizer assim, de maior porte, eles controlam rotação do motor, velocidade de alocamento do trator, ou seja, em marcha da transmissão. Então, ele calcula a melhor marcha, a melhor velocidade e a melhor rotação do motor para aquela aplicação de trabalho, garantindo que isso, vamos dizer assim, um menor consumo do que uma operação manual. Tudo isso sendo calculado, né? Já pensou que bom que existe essa modernidade para ajudar a calcular, né? Mas é claro que a gente também tem que fazer a parte mantendo essa manutenção. Olha, eu te vou trazer aqui um relato de um telespectador. O seu Ronaldo é um produtor de leite da região de Caldazinha, que já teve vários prejuízos por conta da falta de energia elétrica ali na região. Ano passado, foi inaugurada por lá uma nova subestação de energia, que ajudou a reduzir o problema das quedas. Mas agora ele reclama que a qualidade dessa energia que chega não é suficiente para resfriar o leite. Olha o vídeo que ele mandou pra gente. Aí, ó pessoal, ó. A minha energia, ó. Esse tanque aqui tá desde ontem à tarde, ó. Liga, desliga, liga, desliga. Não tem como não. Eu não sei mais o que fazer, não. Tô aqui com mais de mil litros de leite aqui, ó. Mais de mil litros de leite no tanque aqui. Eu ia arriscar ter perdido esse leite, porque a temperatura não alcança o que precisa. Meu leite tá aqui em 29 graus, ponto 6. Energia aqui, ó. Não toca o tanque, ó. É complicado demais. Muito complicado. Porque não tem como trabalhar desse jeito, não, viu? É só prejuízo em cima de prejuízos. Aí o leite quente, não liga o tanque. Riscado perder tudo. Eu não sei como que faço, não, viu? Não é fácil trabalhar pra ter prejuízos. Não é brincadeira, não. E além do prejuízo, que é claro que a gente sabe que pro produtor isso pesa muito, que aperta no coração de pensar que esse leite todo pode ter sido jogado fora, né? Imagina só ter que jogar fora, porque, claro, que ele não vai colocar um leite desse, não vai passar pra frente. Então, se perdeu, já era, né? Joga fora. Que dó disso, né, gente? Até pecado, né? Mas como é que faz? A Enel Distribuição Goiás informou que uma equipe esteve no local e realizou a manutenção da rede elétrica. Técnicos inspecionaram o circuito de baixa tensão, fizeram alguns ajustes, sim, que eram necessários e configuraram o transformador, aumentando a potência do equipamento pra garantir a qualidade do fornecimento de energia. Todo esse serviço, segundo a Enel, foi acompanhado, então, pelo cliente. Problema, a gente espera que tenha sido resolvido, né? Olha, a agricultura familiar, além de gerar renda e melhorar a qualidade de vida no campo, também contribui oferecendo alimentos de alta qualidade pro mercado consumidor. E tem produtor que nem sonha em trocar o campo pela cidade. Capaz, né? Veja agora na reportagem de Aline Barcelos. Do campo para a mesa do consumidor. Boa parte dos alimentos disponibilizados para o consumo da população vem da agricultura familiar. Mas você sabe como funciona? Existem algumas regras. A propriedade tem que ter no máximo 20 hectares. A gestão é compartilhada pela família. E a atividade produtiva tem que ser a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor tem uma relação particular com a terra, que é, ao mesmo tempo, local de trabalho e moradia. A diversidade é outra característica do setor, que muitas vezes alia produção de subsistência a uma produção destinada ao mercado. Seu Valdir sabe bem disso. Nascido e criado no campo, escolheu a agricultura familiar como forma de garantir a segurança alimentar. Na propriedade, próxima de Ceilândia, ele, a esposa e os filhos plantam frutas e milho. Para quem gosta, principalmente, eu que sou filho, neto e bisneto, produtor nascido e criado na roça, se você me colocar num apartamento, você me mata. É um prazer produzir produtos de boa qualidade, orgânico, e colocar na mesa do brasileiro. A Emater dá apoio aos produtores rurais, observa o que é feito e presta assistência técnica sobre as políticas públicas. Também acompanha e orienta sobre as melhores técnicas de plantio e criação de animais. A Emater elabora projetos de crédito, no caso, de forma gratuita, para os produtores rurais, que se enquadram como familiares, então eles têm essa gratuidade nas elaborações. eventualmente alguns processos, como aqui para o rural, que também é uma política de benefícios aqui do GDF, as próprias compras públicas, que a Emater dá uma força muito grande. O resultado de tudo isso é garantir que seja levado ao consumidor um produto de maior qualidade. A gente não usa agrotóxico, a gente procura as maneiras ideais de conservação do solo. Então, isso também, além da gente, da agricultura familiar, levar um produto de boa qualidade para a mesa do brasileiro, ela é saudável também. E agora o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. O Senar Goiás já retomou toda a sua agenda de cursos presenciais e online agora em janeiro. E este ano começa com a oferta de novas qualificações. Elas foram implantadas depois de uma pesquisa de mercado e também ouvindo demanda dos produtores. O Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, está aqui conosco e veio para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Dirceu, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho sobre esses novos cursos. Bom, nós trabalhamos aí com duas linhas distintas, né? Formação profissional rural e a promoção social. Vamos começar falando de formação profissional rural, que são cursos que eu destaco aqui como aquaponia, que é a criação de peixe juntamente com o cultivo de plantas, ali que as raízes ficam na água, sem um contato com o solo. O curso de bioinsumos que está em alta, que é uma alternativa sustentável para os produtores e também uma saída para fugir desses altos custos de insumos que nós temos hoje. Cursos também como finanças no agronegócio, cutelaria, manejo de pragas em várias culturas, plantas daninas, também cultivo de madeiras nobres, como teca, mogno africano. Então, são vários cursos que nós buscamos aí ampliar o nosso portfólio de cursos. E tem uma novidade também na área de agricultura de precisão, né? Isso, a agricultura de precisão é aquela alternativa para o produtor ali ter um manejo mais assertivo. Então, nós tínhamos um curso modular que agora fica aí a critério do produtor, do trabalhador, escolher qual desses módulos ele pode fazer sem seguir aquele critério antes que tinha, de todos aqueles módulos seguindo um por um. Agora, ele pode escolher qual que ele quer fazer de imediato. Facilita, sem dúvida, né? E para finalizar, tem ainda mais dois cursos voltados para a saúde, né? Conta para a gente aí como eles são e como as pessoas podem também ter acesso a todos esses que a gente falou aqui agora. São os cursos na área de promoção social, como eu coloquei. Então, nós temos aí dois novos que voltados para a saúde da população idosa rural e também, né, na área da maternidade, né? Onde as mães podem ter esse acesso a esses cursos que pode orientar principalmente essa população rural, né? Que muitas vezes tem alguma dificuldade de buscar esses atendimentos. Então, o curso orienta com algumas orientações básicas ali que muitas vezes pode salvar vidas e implementar, prevenir um problema maior para essas famílias. São importantes, né? Sem dúvida. Como é que as pessoas podem ter acesso a esses cursos? Através do sindicato rural do seu município ou do site do sistemafaeg.com.br ou pelo telefone que aparece aí no VT pode ter acesso também a todo esse portfólio de cursos que falamos aqui e os demais cursos que o Senar oferece gratuitamente. Maravilha. Os telefones estão na tela e tem também o site sistemafaeg.com.br barra Senar. Diz seu, muito obrigada pela participação aqui conosco. Feliz ano novo. Obrigado para você também. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Olha, a seguir um balanço do plantio da atual safra de grãos. Em Goiás, quem não plantou a soja até 31 de dezembro só vai poder plantar agora no próximo ciclo produtivo por conta de medidas sanitárias. E ainda hoje vamos ensinar como fazer um delicioso licor artesanal. Eu volto já. Já estamos de volta com o AgroRecord. O calendário de plantio da soja em Goiás terminou no último dia 31 de dezembro. O produtor que for flagrado plantando pode pagar multas. Veja agora na reportagem da Lorena Gomes. Entramos no período em que não se pode mais plantar soja em Goiás. é que o calendário do plantio que começou no dia 25 de setembro terminou no último dia de 2021. Em outros estados como Tocantins e Mato Grosso o prazo segue até 12 de fevereiro segundo a instrução normativa publicada pelo Ministério da Agricultura. E é bom ficar atento ao calendário. A agrodefesa realiza fiscalizações e quem for flagrado infringindo a lei corre o risco de ser punido. Os fiscais da agrodefesa estarão atentos e verificando se o calendário está sendo cumprido. Então, caso o produtor não cumpra a aplicação de uma penalidade de multa e também a solicitação da destruição daquela área que foi plantada fora do período permitido. É importante cumprir o calendário para evitar a circulação do fungo causador da ferrugem asiática pela região. Doença grave, comum e que pode acabar com plantações inteiras. Eliminar toda a tiguera, toda a planta viva de soja para poder não ter o fungo se reproduzindo nessas plantas que ficam. Então, a gente recomenda que eles sejam bem atentos e especialmente a partir de junho, do dia 25 de junho até o dia 25 de setembro, quando nós não podemos ter nenhuma planta de soja viva. Com o planejamento e um clima favorável, a expectativa para a safra 2021-2022 é boa. Em setembro, em conversa com Joel Raganin, presidente da ProSoja em Goiás, a estimativa era superar as 14 milhões de toneladas da safra anterior em uma área 5% maior. Três meses depois, as boas expectativas estão mantidas. Nós temos uma expectativa boa, os plantios foram realizados na época ideal, o clima vem correndo relativamente bem e a gente sabe que em Goiás, o grande determinante de uma grande safra é o clima favorável. E olha, este ano, o Brasil deve colher mais uma safra recorde de soja, viu? Apesar das adversidades climáticas no sul e no nordeste, na maior parte das lavouras de soja do país, o clima ajudou no plantio e no desenvolvimento das lavouras. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a temporada 2021-2022 começou com otimismo no setor, com previsão de crescimento nas demandas interna e externa, além de aumento na oferta. A produção estimada pela Conab é de mais de 140 milhões de toneladas. É muita coisa, né? E olha, a gente segue ainda falando desse assunto, que nós recebemos hoje aqui no estúdio o coordenador institucional do IFAG, Leonardo Machado, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o plantio da safra desse ano em Goiás. Leonardo, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui conosco. Feliz ano novo para você, né? Conta para a gente, a gente viu ali a relação ao plantio da soja, né? A principal cultura de verão foi encerrado no dia 31 de dezembro. Como é que ficou o plantio? Ficou dentro do esperado? Bom, feliz ano novo para todos, prazer estar aqui. A soja, a gente tem muito pouco a reclamar. plantamos no momento certo, de uma forma muito adiantada, vamos colher no momento certo. O clima foi muito favorável para que você tivesse boas produtividades e com isso a gente conseguiu ter uma boa safra, vai ter uma boa safra. Vamos colher aí muito mais 14 milhões de toneladas, que é uma safra recorde aqui no estado. Então, a gente tem muito pouco para reclamar dessa safra de forma nenhuma. Leonardo, me fala aqui uma coisa, dá para a gente fazer um comparativo com a safra passada, por exemplo? Sim, a safra passada, do ano passado, foi plantada com muito atraso. Se a gente recorda bem, a gente teve um período de outubro, novembro com muito pouca chuva, então a gente conseguiu plantar no final de novembro, início de dezembro, o que atrasou toda a safrinha, o que atrasou praticamente toda a safra. Esse ano, não. Esse ano já, no finalzinho de setembro, onde era permitido, a gente teve produtores já plantando, plantamos bem em outubro, novembro já foi finalização, não teve nenhum plantio em dezembro no estado praticamente, o que é muito favorável. É, e ainda falando dessa questão do plantio em dezembro, em dezembro foi o mesmo muito chuvoso, né? Porque isso chegou a atrapalhar, por exemplo, se alguém deixou para plantar ali de outubro, você disse que quase não teve, né? Mas quem fez isso? Teve um prejuízo ali? Teve um atraso pequeno, mas foi casos pontuais, não dá nem para a gente poder falar que teve problemas. Praticamente todo mundo plantou bem, plantou em novembro e que vai com certeza, como tivemos bastante chuvas, deve colher uma produtividade elevada aí para frente. Entendi, Leonardo, vou te pedir para você continuar conosco, que a gente vai seguir com outro foco aqui. Depois das dificuldades enfrentadas em 2021, os produtores de milho, eles podem respirar um pouco mais, aliviazes com este ano, né, Leonardo? Segundo estimativas do CPEA, os preços estão acima da média histórica e a produção deve ter um crescimento de 34% em todo o país. Vamos acompanhar aí. A temporada brasileira de milho deve começar o ano com os preços no mercado acima da média histórica. Segundo pesquisadores do CPEA, no primeiro semestre de 2022, os baixos estoques e a demanda firme podem limitar a possibilidade de quedas expressivas nas cotações. Já para o segundo semestre, pesquisadores acreditam que pode haver mais pressão sobre os valores caso se consolidem as projeções de oferta de segunda safra elevada. Por enquanto, as estimativas oficiais indicam produção e exportações recordes no Brasil e também no mundo. No país, a Conab indica a produção total de milho na safra 2021-2022 de mais de 117 milhões de toneladas. Esse número é 34% superior que é a temporada 2020-2021. 140 milhões de toneladas, 117 milhões de toneladas, são números tão expressivos, né? A gente vê como que o nosso país é muito rico, né, Leonardo? A gente segue aqui para você, telespectador, no estúdio, com o Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG. E agora, a gente vai seguir falando de milho, né? Qual que é a expectativa, da produção de milho na safrinha? Então, para o nosso estado, nós vamos escolher, com certeza, acima das 11 milhões de toneladas. isso aí deve dar uma produção quase que 50% maior do que o ano passado. Ah, é um crescimento muito grande? É, mas a gente tem que lembrar que o ano passado foi uma safra muito difícil. Tivemos, além do atraso que a gente falou, né, que a colheita da sódio atrasou o plantio do milho e safrinha, a gente teve uma safrinha com muitas secas, com muitas perdas. O produtor colheu muito pouco de safrinha no ano passado. Então, essa expectativa inicial de um crescimento tão expressivo para Goiás, se deve muito a isso. Se ocorrer tudo bem, né, com o plantio, acreditamos que vai ocorrer tudo bem, que ele vai ser feito na época certa, e se o clima ajudar, com certeza a gente pode ter uma condição de safrinha muito interessante quando a gente fala em produção. Pelo que você está vendo aí da questão do que a gente vê do clima, você acha que vai ser positivo? Por enquanto, sim. Esse ano, para a região centro-oeste, o clima tem apontado boas perspectivas. Deus abençoe que continue assim. Na questão do alto custo dos fertilizantes, pode ter consequência negativa já nessa safra atual que a gente sabe que está pesando para todo mundo, né? Sim, esse é o lado ruim quando a gente fala, né? O custo aumentou muito. De acordo com a análise que fizemos lá no IFAG, a gente teve aumento aí no custo da produção do milho e safrinha de mais de 60%, 70% em alguns casos, principalmente fertilizantes. Mas defensivos aumentaram também, sementes a gente registrou aumento de preço, então o custo de forma geral aumentou para o produtor. E aí, isso pode impactar porque o produtor vai ter que ter suas contas mais na ponta do lápis. Vai ter que fazer esse repasse, né? Sim, porque mesmo com o aumento do preço pago pela saca, que foi colocado que aumentou, realmente a gente teve um aumento, os preços, o custo de produção aumentou da mesma ou até mais. E aí, com certeza, a renda vai ficar um pouco menor do que nos últimos anos. Então, o que a gente sempre faz é o alerta para o produtor, né? Tenha seus custos de produção na ponta do lápis, faça bem os seus cálculos para que no final ele consiga, além de produção, que é importante para o país, que é importante para toda a sociedade, rentabilidade e lucratividade para ele se manter na sua atividade produtiva. Mas pelo menos o fato do clima colaborar já não vai ser tanto prejuízo igual a gente viu no ano passado, então, né? Sim, é o que esperamos. Você acha que vai dar um equilíbrio? Que dá um equilíbrio. O ano passado, vamos pegar assim, muitos produtores que colheram 40 sacas, 45 sacas, que com bons preços conseguiu pagar a conta. Esse ano, a gente acredita que ele vai colher mais de 100 sacas por hectare no milho safrinha. Porém, o custo de produção também vai estar muito próximo disso. Então, o que ele tem que fazer? Ter suas contas na ponta do lápis para que a gente não tenha problemas para frente na rentabilidade do nosso produtor. É, a gente espera que isso aconteça, né? Que as pessoas consigam dar uma segurada ali, né? Mas que vem peso, vem, né? Para todo mundo, está tudo pesado, né, Leonardo? Na cidade, no campo, está tudo pesado, né? Não adianta. O custo aumentou de tudo, né? Combustível, transporte, tudo aumentou e para o campo não é diferente. Não é diferente. Não conseguiu fugir, né? Senão, aí a gente ia tudo fugir para o campo, né? Não é diferente. Leonardo, muito obrigada pela sua participação, viu? Fica aqui acompanhando com a gente. A gente vai acompanhar agora uma reportagem. Olha, estudos científicos têm sido importantes para o melhor aproveitamento do solo. Você vai ver agora um exemplo de como esse aproveitamento tem ajudado famílias carentes de grandes cidades. No interior do Rio de Janeiro, a Horta de Iraçó Esperança ocupa um espaço de quase um campo de futebol. O projeto permite novas descobertas e mata a fome de muitas famílias. Vamos ver. Plantar, colher e multiplicar conhecimentos. As aulas ao ar livre unem a teoria prática exercitando a cidadania. É muito gratificante que além de estar aprendendo isso vai agregar muito para a minha vida, né? Como profissional e como técnico. A Horta de Iraçó Esperança cultiva diversas espécies todos os meses do ano. Uma empresa de geração de energia participa com verbas para aquisição de sementes e equipamentos. Os canteiros ocupam um espaço equivalente a meio campo de futebol da Escola Agrícola Antônio Sarlo. É uma parceria que vem no momento em que a gente realiza um sonho porque a gente entende que a missão da escola ela é muito maior. Ela deve extrapolar os seus muros e é isso que esse projeto tem feito conosco. A gente está conseguindo ampliar e atingir a comunidade. A produção é doada para diversas famílias carentes. Em média, são pelo menos 15 espécies cultivadas todos os meses. Esse é um dos princípios norteadores do projeto. Primeiro, compartilhar o conhecimento a partir da formação dos alunos junto com as famílias e justamente que as famílias possam ser também alguns polos de multiplicação desses conhecimentos dentro das comunidades e que potencialize os nossos resultados. A agricultura urbana orgânica também é uma ótima solução para o aproveitamento do solo e estudos científicos em campos. Áreas que estavam abandonadas se tornaram verdadeiras salas de aula ao ar livre. As descobertas prometem mais sabor e qualidade na mesa das famílias. Das páginas dos livros e conceitos nos laboratórios, os canteiros são repletos de experimentos verdes. São projetos da UENF e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todo o adubo é especial. A produção de forma orgânica dispensa o emprego das máquinas. Nós temos a possibilidade de utilizar esse lixo orgânico como material para fazer adubo orgânico. E esse material, esse adubo orgânico pode ser usado nas hortas, nos jardins, para adubar as plantas. No reforço para a reprodução das plantas ainda está um verdadeiro hotel de abelhas. Elas são de espécies inofensivas. As condições repetem as mesmas oferecidas pelos abrigos nas matas. Esse projeto tem a intenção de além de preservar as abelhas, favorecer o local com o trabalho delas, que seria justamente facilitar a produção de sementes e plantas que a gente até se alimenta e outros animais também. Então, isso acaba colaborando tanto com a horta quanto com a nossa cidade e assim sendo mais sustentável. Além dos pesquisadores, as terras recebem visitas de estudantes e promovem educação ambiental. Os produtos gerados pelas hortas são destinados a projetos sociais, fartura que garante muita segurança alimentar. Além das pessoas se alimentarem e poder utilizar alimentos diversos, a gente pode, numa situação dessa que a gente está vivendo, situação de fome, pode ser reduzida. E espaços como esse, eles vêm para agregar. A gente pensa não só em quem está produzindo, mas em as pessoas que estão procurando por alimentos diferentes. A horta, ela é o lugar perfeito para se trabalhar não apenas questão de alimentação, nutrição, mas também educação. é quase uma terapia, né? Trabalhar numa horta, imagina só. E que bacana o projeto, né? Ó, agora vamos falar dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Depois de um período de recesso, eles estão de volta. Vamos ver o que tem de curso aqui, de oportunidade para você. Em Santa Helena de Goiás, tem curso de solda elétrica entre os dias 17 e 20 de janeiro. Informações do Sindicato Rural de Santa Helena. Já em Acreúna, o Senar oferece curso de operação de GPS Máquinas Agrícolas nos dias 17 e 18 de janeiro. Informações do Sindicato dos Produtores Rurais de Acreúna. E tem vaga também para curso à distância. Olha esse. Integração Lavoura Pecuária Floresta. Cargo horário de 10 horas. Matrículas até o dia 10 de janeiro no site ead.senargeo.org.br barra cursos. E para obter informações, outras informações sobre outros cursos ou até mais informações sobre isso também, é só você procurar o Sindicato Rural da sua cidade ou acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. E olha, a integração pecuária-lavoura é um sistema que mostrou que dá bons resultados tanto para a plantação quanto para a criação de animais. É também uma estratégia para garantir a produção sustentável. Gabriel Boazzi mostra agora para a gente. Os trabalhos com o sistema de integração lavoura-pecuária nesta fazenda experimental começaram há 10 anos. Na prática, o sistema utiliza na mesma área de aproximadamente 4 hectares e meio, mas em tempos diferentes, a lavoura na primeira safra e a carne ou a pecuária leiteira durante a safrinha. Um sistema que só tem resultados positivos. Os principais objetivos do sistema de integração lavoura-pecuária é, primeiro, otimizar a área e aumentar a produtividade utilizando melhor os recursos para a produção. E aí, isso leva a gente a um tema muito importante que é a questão da sustentabilidade. Então, em uma mesma área, você consegue produzir o grão, consegue produzir a carne e no outro ano, você começa a ter os benefícios, por exemplo, do que a pecuária deixou para a lavoura. Você tem lá a palhada que ficou na área que vai servir para recobrir o solo, para proteger o solo, vai servir também, de certa forma, para abafar as plantas daninhas e ter um melhor controle dessas plantas daninhas também. Além disso, você tem toda a questão do sistema radicular da graminha, que ele é mais profundo, ele explora o melhor volume de solo e isso contribui para a ciclagem de nutrientes, para a estruturação do solo e vai trazer benefícios para a lavoura no ano subsequente. E neste momento de escolha do sistema de integração, o agricultor ou o pecuarista precisa ter em mente que algumas adequações serão feitas na sua propriedade para adaptar o solo e também em relação à estrutura, entre os investimentos estão maquinários e mão de obra qualificada. Da mesma forma que o operador de máquina ele não vai subir no cavalo e manejar o gado no campo, o peão que está acostumado a lida de área com os animais montado a cavalo, ele não vai subir numa planta, num trator, não vai subir numa colheitadeira e realizar as atividades na lavoura. Uma dúvida muito comum nesse momento de escolha do sistema lavoura-pecuária é em relação ao tamanho da área que o produtor deve destinar para esse sistema. Se o produtor ele é um pecuarista, automaticamente ele não pode, em hipótese alguma, colocar toda a propriedade dele no sistema de integração lavoura-pecuária, porque a partir do momento que ele substitui o capim pela soja durante o período da safra, se ele fizer na fazenda toda ele fica sem pastagem para os animais. Então, no caso da pecuária, a gente recomenda até 50% da área, vai depender muito de como está a condição das pastagens dele, quando está a taxa de lotação, a quantidade de animais. Outra dica importante na hora de implantar o sistema é a escolha de uma boa e ideal forrageira, que tem total diferença para potencializar os resultados. Após a escolha da forrageira, é importante atentar para a qualidade da semente. Deve-se procurar semente de qualidade com alta pureza para assim garantir um mais rápido estabelecimento da área. É importante atentar para as recomendações de cada forrageira, entrar na altura recomendada para cada forrageira e sempre lembrar que na saída dos animais é importante deixar uma boa quantidade de palhada para que assim seja feita uma boa dessecação da área e tenha uma boa cobertura de solo para o plantio da soja ou do milho na safra posterior. Para acompanhar na prática os resultados desse sistema lavoura pecuária, essa fazenda experimental então dividiu uma área em duas partes. Enquanto que desse lado a rotação foi feita normalmente do milho para a soja já deixou outro lado aqui, mudando nessa divisa foi feito o uso do sistema lavoura pecuária. Sabe qual foi o resultado obtido? Três sacas a mais por hectare. Aqui no sistema onde foi integração lavoura pecuária a gente tem ao final com a retirada dos animais a gente tem uma palhada igual a gente pode ver aqui no sistema o solo está bem coberto uma boa quantidade de palhada e tem uma parte também que não está visível que é a quantidade de raiz que ficou dentro do solo isso tudo vai interferir depois na questão da estrutura do solo e na ciclagem de nutrientes e também na microbiologia do solo. Para o produtor que já trabalha com o sistema a agenda da propriedade é de muito trabalho durante todo o ano é que o gado entra no pasto que já está com o capim em abril e fica até agosto mais tarde é hora de preparar o solo para o plantio da primeira safra em meados de outubro e em seguida colher os resultados um ciclo anual e de muitos bons frutos A seguir o aumento do consumo de proteína animal leva produtores a investirem mais na produção de aves, suínos e ovos e ainda uma família aposta na produção de licor artesanal que tem feito sucesso na região de Rio Verde a gente vai ensinar como preparar um desses sabores eu volto já já não sai daí não Estamos de volta com o AgroRecord e nós vamos falar agora de mercado a gente começa pela cotação do milho vamos abrir aqui a saca de 60 quilos está em 78 reais e 45 centavos em Caiapônia em Acreúna a 79 reais e 25 centavos a variação da semana em Goiás é positiva de 5,82% vamos agora para a cotação da soja a saca de 60 quilos é negociada a 153 reais e 50 centavos em São João da Aliança em Cristalina a saca é vendida a 159 reais e 50 centavos a variação da semana é positiva de 5,03% e agora a cotação do Boi Gordo o preço da Arroba está a 312 reais e 50 centavos em Porangatu em Mozarlândia é negociada a 317 reais e 75 centavos a variação na semana é positiva de 4,42% que bom tudo positivo bom para o produtor e olha a produção de proteína animal no Brasil teve um crescimento surpreendente nesses quase 2 anos de pandemia de Covid-19 destaque para as aves suínos e ovos uma das explicações está no aumento do consumo dessas proteínas por conta dos reajustes do preço da carne bovina veja na reportagem do Manuel Oliveira apesar da crise econômica provocada pela pandemia a proteína animal composta por ovos frangos e suínos bateu um recorde na produção em todo o ano passado de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal no Brasil a produção de frango foi mais de 14 toneladas em 2021 quase 5 milhões de toneladas de suínos e uma produção de quase 55 milhões de ovos em todo o país Esses números reafirmam que durante os dois últimos dois anos de pandemia a indústria brasileira de proteína animal não parou em nenhum momento diferente de alguns países com isso a produção de ovos e carnes de frango e suínos conseguiu atender todos os consumidores aqui do Brasil e também do exterior O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal explicou porque a produção cresceu tanto O principal motivo do aumento de produção é o aumento de consumo do mercado interno Os brasileiros comeram mais carne de frango mais carne fina e mais ovos durante a pandemia um pouco impulsionada pelo preço da carne bovina que ficou mais caro e também pelas dificuldades econômicas financeiras das pessoas que tiveram dificuldade de acesso a essas proteínas mas também porque quando ficamos em casa fizemos mais variação de pratos ou seja se estabeleceu um costume de experimentar mais as outras carnes e a gente entende inclusive que essa mudança de consumo diminuindo o consumo de carne bovina e passando para mais carne suína e carne de aves e ovos vai se transformar num hábito alimentar O recorde realmente foi alcançado com a produção mas as empresas e os produtores rurais tiveram dificuldades e muitos prejuízos Mas não foi um ano positivo em termos da rentabilidade as dificuldades financeiras e o desafio do produtor com o aumento expressivo do custo de produção foi uma grande luta que foi vencida positivamente no sentido de conseguir não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros Em Goiás por exemplo foram muitos desafios e grandes superações para o setor Nós atravessamos um período de dificuldade provocado pela pandemia onde nós tivemos cuidados especiais com mais de 30 mil trabalhadores do setor em nossas indústrias Tivemos também um ano onde os insumos como milho farelo de soja tiveram uma alta expressiva impactando diretamente no custo de produção e aqui em Goiás tivemos uma cobrança do imposto o Protege que passou a incidir também sobre a carne de frango a partir de abril de 2021 Vamos continuar trabalhando no sentido de dialogar com o Estado para que a gente possa reverter essa cobrança que também onera os nossos custos Nos últimos cinco anos o Brasil cresceu cerca de 40% em relação à produção de suínos De 2020 para 2021 o crescimento foi de 13% porém os custos aumentaram Extremamente elevado o custo de produção em função da quebra de safra do milho no Brasil que elevou demais o custo a gente sabe que o custo com a alimentação dos animais ele representa em torno de 80% do custo de produção do suíno e realmente nós tivemos custos recordes custos nominais recordes ao longo de 2021 o que prejudicou as margens e ajudou a prejudicar as margens também o fato de que durante esse ano especialmente no segundo semestre nós tivemos um preço pago ao produtor especialmente produtor independente abaixo do que vinha sendo pago em 2020 por exemplo isso em função da oferta nós tivemos uma oferta muito grande de carne suína em função da crise econômica que se abate sobre o país hoje o Brasil exporta para mais de 150 países mas o maior consumidor de aves suínos e ovos é o próprio brasileiro as expectativas para este ano são muito boas a gente espera que haja uma diminuição do custo de produção para estabilizar embora em patamares elevados estabilizar o custo de produção para que se possa então chegar a um equilíbrio repassando os preços até cobrir os aumentos de custos e aí sim fazer um fornecimento em equilíbrio mantendo a carteia hígida produzindo alimentos para o Brasil fornecendo alimentos para mais de 150 países e acima de tudo cumprindo com a sua vocação que é matar a fome gerar alimento para as pessoas no Brasil e no mundo esse ano de 2022 nós devemos ter uma segunda safra muito boa desde que obviamente o clima também colabore nos próximos meses então nós temos aí uma perspectiva de redução de custo de produção e o grande desafio continua sendo a questão da colocação da questão do equilíbrio entre oferta e demanda porque a gente sabe que a suinocultura vai continuar crescendo em produção esse ano estima-se um crescimento ao redor de 4 a 6% e esse crescimento ele obviamente vai ser um pouco absorvido pela exportação que deve subir um pouco mas principalmente pelo mercado doméstico lembrando que o frango é a proteína animal mais consumida do mundo e mais consumida também no Brasil e em Goiás e da mesma forma é a que tem o melhor custo-benefício para toda a população nesse sentido nós continuaremos empenhados para que em 2022 tenhamos um crescimento ainda maior e condições melhores de competitividade elevando cada vez mais a avicultura goiana ao patamar que ela merece e aí a gente torce para que continue sim crescendo para que essa expectativa ali de 4, 5, 6% que ela atinge e quem sabe supere tanto para aumentar a produção e para exportação mas também como a gente viu na reportagem para o consumo aqui também para a gente aqui agora chegou a hora da gente tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde gente o Esclay de Bonfinópolis compartilhou com a gente uma preocupação sobre o tamanho dos ovos de uma pata que ele tem lá no quintal eles são bem pequenos para ter uma ideia ele comparou olha o tamanhozinho aqui gente ele comparou tirou uma foto dos ovinhos da pata junto com os ovos de garnizé olha só o que ele diz roda aí o vídeo o ovinho aí é tudo de pata ele é menor que um ovo de codorna é uma pata branca que eu tenho ela só bota o ovinho pequenininho aí eu queria saber o motivo porque essa pata bota desse tamanzinho da galizé é normal eu só pus uma comparação aí os da galizé perto desses da pata da pata esses pequenininhos esses montão que tem aí que eu mandei aí Wesley foi bom você fazer essa comparação para a gente contextualizar para a gente ter mais noção mais ideia mas ali na palma da mão a gente percebe que é bem pequeno mesmo né quem vai responder a sua dúvida viu Wesley é a instrutora do Senar a Danusa Lemos vamos ver aqui isso pode ser vários fatores o primeiro fator que influencia uma pata botar ovo muito pequeno pode ser a idade quanto mais velha a ave vai ficando a tendência dela é sempre botar ovos menores pode ser problema genético e pode ser má formação no aparelho reprodutor dessa ave também e também pode ser a parte de nutrição às vezes está faltando algum nutriente na alimentação dessa pata que vai fazer com que esses ovos sempre fiquem menores então para concluir a gente sempre pede que tenha um bom manejo sanitário para essa ave um bom estado de bem-estar animal e também a parte de nutrição se você fornecer uma alimentação melhor para as aves a tendência é com que esses ovos sempre fiquem padronizados ok está aí tirando a dúvida então do Wesley e você que está nos acompanhando mas é pequenininho o ovinho mesmo olha lá o tamanho do bichinho parece de codorna mesmo bom tomara que resolva o seu problema viu Wesley agora se ela for uma pata de uma de mais idade aí realmente pode ser isso que esteja contribuindo para esse ovinho tão pequeno você que está nos acompanhando pode mandar sua dúvida também para a gente não se esqueça de mandar o seu nome e o lugar onde fica a propriedade lembrando que é muito importante que você faça a imagem ou vídeo ou a foto que seja com o telefone deitado fica melhor para a gente colocar aqui para visualizar o telefone é o 982220018 participe conosco do quadro Agro Responde agora a gente tem uma cena curiosa que o José Carlos da cidade de Jardim aqui em Goiânia compartilhou com a gente dá só uma olhada um gambá entrou na casa dele e foi parar no teto da área olha a folga do bicho gente vamos ouvir um pedacinho do vídeo que o telespectador mandou para a gente a carinha do bichinho na espreita ele já do tipo não vem para cima de mim não me deixa aqui tamanzinho dele para lá no teto a gente tem visto cada vez mais os animais selvagens invadindo as casas enfim no interior a gente tem mostrado muito a questão dos jacarés e tudo não adianta a cidade vai crescendo vai expandindo vai tomando conta do espaço que é dos bichinhos e aí a hora que eles entram na casa a gente se assusta olha lá assustar até ele a carinha do bichinho bom obrigada o nosso telespectador pela participação viu hoje tem receita aqui no Agro Record claro né não pode faltar a nossa equipe foi conhecer uma família que produz licores artesanais e eles fazem sucesso em Rio Verde no sudoeste goiano você agora vai aprender como preparar uma das receitas que eles mais vendem lá acompanhe na reportagem de Delúcia Marques tem licor para todos os gostos tudo feito com muito capricho e de forma artesanal pela família do jovem Heitor a produção tem pouco mais de um ano e a gente começou quando eu tive a ideia de vender produtos da fazenda produtos da roça e aí a gente produz doces também e o licor veio na onda junto com os doces e a gente começou a produzir e nesse momento eu estou aqui com o Heitor ele vai ensinar para a gente como preparar um licor de maracujá segundo ele é um dos mais fáceis e rápidos de ser produzido Heitor nós vamos conseguir? vamos conseguir sim o maracujá nos dá essa oportunidade de ser feito no dia porque os demais sabores demoram em média de 10 a 15 dias para ficar pronto o maracujá no dia por causa da polpa e tudo mais consegue extrair em questão de uma hora duas horas o sabor e o aroma dele para a gente preparar o licor e atenção se você aí de casa quer aprender como preparar um licor de maracujá a hora é agora lápis e papel na mão e muita atenção a gente pega a fruta que já está já fez o corte colocou a cachaça já extraiu boa parte do sabor e do aroma da polpa da fruta e também já está aqui preparado a calda pérola que nada mais é da água com açúcar que vai dar o doce do licor e é uma proporção de 700 720 ml para 2 3 copos de copo americano aí a proporção vai depender do quão doce a pessoa gosta do licor aí a gente vai colocar aqui para misturar essa receita vai render qual a quantidade de licor quase um litro quase um litro aí para quem usa essas garrafas que a gente tem padronizadas de 720 ml que é o padrão de vinho dá uma garrafa mais um pouquinho para degustar tá bom aí agora a gente com o auxílio ali da peneira a gente vai aproveitar apenas o líquido que está aqui e para essa receita você utilizou 3 maracujás isso aqui são 2 grandes mas dependendo pode ser até 3 se for a fruta menor pega a cor o aroma e para quem faz em casa aqui já está pronto para colocar a garrafa de licor e ele pode ser armazenado em qualquer recipiente? pode aí tem duração de mais ou menos um ano e todos eles a maioria dos sabores é bom servir gelado e acompanhado com o que? petiscos diversos o nosso ali por exemplo hoje é um palitinho de queijo e está pronto o licor de maracujá rápido e fácil pronto pessoal aqui está o nosso licor de maracujá como vocês viram muito fácil e rápido de fazer esse aqui vai para a geladeira mas o Heitor já colocou aqui para mim nós vamos provar agora esse está geladinho e eu vou saber agora se está aprovado ou não será? que delícia muito bom não é forte gente o gosto do maracujá aquela caldinha de açúcar tudo de bom e aqui tem o de café também um dos mais vendidos aqui pela família o Heitor tem uma dica importante para a pessoa que está saboreando no meu caso de maracujá e depois quer provar outro sabor qual que é a dica Heitor? bom a dica é que sempre que for passar para o próximo sabor é tomar um pouquinho de água com gás para poder sentir o sabor do próximo e não dar o conflito de sabor e aroma certo? eu vou provar de café também produção bom um pouquinho de água com gás e agora de café uma delícia também viu muito bom Heitor olha eu particularmente achei o de café um pouquinho mais forte isso o de café ele é forte no sabor no aroma e na consistência justamente pelos ingredientes que usa no licor na maceração para fazer o licor então esse aí é um dos que a gente fala que é extremo ou ama ou não gosta muito odeia ele mas para quem é apreciador de café sempre é bom e gosta bastante tá certo tá aí aprovadíssimo adorei você aí de casa quer fazer também pode acompanhar essa receita de maracujá que é muito fácil e com certeza vai agradar toda a família ai que delícia gente ô Delúcia te confesso que assim não sou muito de licor não mas me deu água na boca amo tudo que é de maracujá gente deve ser delicioso mas um licorzinho de café também de vez em quando né até para quem não gosta de beber acho que um licorzinho sempre cai bem né diz que ajuda na digestão não é então pronto tá aí tá aí uma ótima uma ótima desculpa né a dica da água com gás foi boa essa eu não sabia olha muito obrigada pela sua companhia o Agro Record de hoje termina aqui aproveite o seu domingo tenham todos uma ótima semana tchau 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 Legenda Adriana Zanotto